Imagine um engenheiro audacioso, R. Ive Rossi, voando com seu inovador jetpack Jetman, não sozinho, mas em formação com caças Alpha Jet. Um espetáculo surpreendente que deixa até os mais experientes aviadores de queixo caído. Rossi não se contenta com pequenas conquistas, ele já desafiou os céus ao redor do imponente Burj Khalifa em Dubai e voou lado a lado com o colossal Airbus A320. Cada um desses feitos foi capturado em vídeo, eternizando momentos que parecem saídos de um filme de ficção científica. A história de Rossi e seu jetman começa em 2004, quando o visionário inventor decidiu transformar sonhos em realidade. A característica mais intrigante de sua criação? A ausência de uma asa mecânica convencional. Em vez disso, Rossi confiou na precisão dos movimentos humanos, braços, pernas e cabeça, para controlar o jetpack. E ele não parou por aí. O jetman pode atingir velocidades impressionantes de até 300 km por hora, com um tempo máximo de voo de 10 minutos com um tanque cheio. Mas como esse engenhoso aparelho decola e aterrissa? A resposta é igualmente fascinante. Para alçar voo, o piloto precisa de um avião ou helicóptero, e na hora de voltar ao solo, um paraquedas garante uma aterrissagem segura. Avancemos para um desfile militar na França, em 14 de julho de 2019. Aqui, um novo prodígio tecnológico foi revelado, a plataforma voadora Fliboard Air. Este dispositivo, capaz de alcançar velocidades de até 200 km por hora e alturas de até 3 km, promete revolucionar o transporte pessoal e militar. Durante a demonstração pública, as especificações foram mantidas em segurança, velocidade máxima de 140 km por hora, altura de 150 metros, tempo de voo de 6 minutos e carga útil de 100 quilos. Frank Zapata, o cérebro por trás desta inovação, mostrou sua criação em ação no Champs-Élysées, em Paris, diante do presidente Emmanuel Macron e outros líderes europeus. Armado com um riffles, a pata deixou claro que a Fliboard Air não é apenas um brinquedo tecnológico, mas uma ferramenta com potencial militar. Enquanto isso, na Rússia, a startup Oversurf apresentou Overbeak, uma motocicleta elétrica voadora classificada como um veículo ultraleve. Este incrível dispositivo, com sua estrutura de fibra de carbono, pesa apenas 114 quilos e pode voar a 16 metros acima do solo, atingindo velocidades de até 96 km por hora. E isso é apenas o começo. Os pilotos podem controlar o Overbeak remotamente, com voos de até 40 minutos em modo não tripulado. Em 2015, Alexandre Duru chamou a atenção do mundo com seu Overboard Omni, estabelecendo um recorde no Guinness Book ao voar 276 metros sobre um lago. Desde então, Duru tem se dedicado a aperfeiçoar sua criação, visando aumentar o tempo de voo que atualmente é de apenas 1 minuto e meio. Nos Estados Unidos, a Jetpack Aviation introduziu o JB-11, um jetpack que desafia os limites da velocidade ao atingir até 320 km por hora. Equipado com seis motores turbojato, o JB-11 pode alcançar alturas de 4,5 km e voar por 12 minutos. Este avanço tecnológico chamou a atenção da Defesa Civil de Dubai, que planeja usar esses jetpacks para combate a incêndios em arranha-céus. A jornada pelo futuro da aviação pessoal não para por aqui. A Martin Jetpack, que parecia um sonho distante, está prestes a se tornar realidade. Capaz de atingir velocidades de 75 km por hora e voar quase 1 km de altura, este dispositivo promete ser uma das aeronaves mais seguras do mundo, funcionando com combustível convencional e equipado com balão de lastro para emergências. Em julho de 2018, a Gravity Industries começou a comercializar um traje voador, semelhante ao do Homem de Ferro, impresso em 3D e equipado com cinco motores. Capaz de alcançar velocidades de 90 km por hora e alturas de 3.650 metros, este traje é um testemunho do avanço tecnológico e da engenhosidade humana. E da Califórnia, a startup KitHawk, apoiada pelo cofundador Leory Page, revelou o KitHawk Flier, uma aeronave elétrica pessoal que pode voar a 32 km por hora por 20 minutos. Este dispositivo ultraleve promete transformar o transporte urbano, especialmente sobre a água, e está destinado a grandes empresas de transporte. No início de junho de 2021, testemunhamos o nascimento do primeiro helicóptero de mochila do mundo. Este drone pessoal, com dois propulsores de 90 cm, oferece uma nova dimensão à aviação pessoal. Contudo, devido ao risco de falha dos motores, a altura de voo é limitada a 15 metros. Mas as inovações não param por aí. A britânica Malloy Aeronáutics, conhecida por seus projetos visionários, revelou seu overbeak um quadricóptero tripulado que mistura a praticidade de uma motocicleta com a liberdade de voo de um helicóptero. Este veículo futurista pode alcançar alturas de até 3 metros e velocidades superiores a 100 km por hora. Com potencial uso militar e civil, a overbeak representa uma nova era de mobilidade. Voltando aos Estados Unidos, a empresa de tecnologia Lift Aircraft introduziu o EXA, um multicóptero elétrico destinado ao mercado de aviação pessoal. Equipado com 18 motores elétricos, o EXA oferece uma experiência de voo estável e segura. Os usuários podem operar o veículo com um simples joystick e decolar de superfícies planas, desfrutando de vistas panorâmicas de até 450 metros de altura. Com uma autonomia de 15 minutos, o EXA promete transformar o turismo aéreo e o transporte urbano. Não podemos esquecer do Avenger Air, um projeto secreto financiado por investidores do Vale do Silício. Pouco se sabe sobre este veículo, mas rumores indicam que ele pode combinar a tecnologia de propulsão elétrica com inteligência artificial avançada, permitindo voos autônomos em ambientes urbanos complexos. Com uma capacidade de voo de 30 minutos e um design ultraleve, o Avenger Air está destinado a ser um divisor de águas na indústria da aviação. Cada uma dessas invenções, com suas características únicas e potencial transformador, nos leva a perguntar, qual será o próximo passo na revolução dos transportes pessoais? Fique atento, pois o futuro já está decolando. E você, está pronto para embarcar nessa jornada? Acompanhe-nos enquanto exploramos as fronteiras da inovação, desvendando as tecnologias que transformarão nosso modo de viver e de nos mover. E se inscreva no canal.